E aí galera do YouTube, beleza? Bem-vindos de volta ao Arquíria Master. Eu sou o Lúcio, o lindo apresentador com um cotonete de orelhão. E neste vídeo eu estou trazendo um review, um novo quadro do canal, reviews. Uau! Vamos ver se tem uma intro, não sei. Não tem intro, tá? Não tem intro. E nesse review aqui eu vou mostrar essa linda balestra de 80 libras que eu ganhei. E eu vou fazer um review completo dela. Ela é parecida com a de 50 mesmo, só que 80 libras tem algumas diferenças. E eu vou mostrar pra vocês certinho como ela é, tudo. Então vamos para o vídeo. Uau! Transição legal! Bom galera, então a gente vai abrir aqui a caixa da nossa balestra e mostrar certinho todos os itens dela. A caixa, como sempre, vem com um alvo atrás. Deixa aqui bem bonito. E aqui está, emplastificado, certinho, bonitinho. Vamos furar. E aqui nós temos. Vou começar primeiramente pelas flechas. As flechas, elas são de alumínio. A ponta muito afiada. Deixa eu pegar um papel. E veio três flechas aqui. Metal, alumínio e plástico. As penas dela. Isso daqui é outra coisa que veio diferente nela. Deixa eu pegar minha balestra anterior aqui pra mostrar. Essa daqui eu coloquei essa corda aqui pra colocar no pé e armá-la. Então, essa daqui já não veio com esse ferro aqui. Que você pode colocar ele ali pra ficar bem mais fácil. Aqui tem uma, acho que é uma travinha aqui. Hum, sim. Uma travinha aqui. E o bom dele é que tanto pra balestra de 80 quanto pra de 50 pode colocar aqui. Daí é só, é só fechar. Aqui temos os acessórios. São o mesmo que vem na antiga ali. A corda. Toda trançada. Com cera e tudo. Vem uma chave Allen L, não sei. É essa daqui. Isso aqui é uma pecinha que vai entre a balestra e o arco ali. E o parafuso. Veio com um pedacinho de couro. Acho que deu pra encaixar aqui. Não sei. Na outra não veio isso daqui. Aí veio mais um plástico aqui. Eu acho que pelo fato da balestra ser mais... Do arco da balestra ser de 80 libras, bem mais resistente. Veio com essa chapinha. Uma chapinha de metal, ó. Porque se você perceber... Nessa daqui o parafuso foi... Pegando ali e fez marca naquele plástico lá. O parafuso e os acabamentos que vai na ponta do arco. Esse aqui também é diferente que ele é um pouco mais espesso e tem essa paradinha de plástico aqui. O outro ali é comum. Ele não tem nada. O arco da balestra. Hum... Olha aqui. Isso daqui vai facilitar muito a montagem do arco. O antigo arco ele não tem essas marcas. Então você não sabe quando você coloca no meio ali. Às vezes pega torto e dificulta bastante. É muito leve. Parece frágil, mas na verdade não. É muito resistente isso daqui. E finalmente vamos para a balestra. Aqui está a nossa balestra. O mecanismo tudo é idêntico à outra. Trava de segurança, mira. Aqui temos a alça. E a massa. Aqui dá para regular a altura. E aqui para onde vai o lado ali da alça. A trava de segurança. Para frente, travado. Para trás. Destravado. Uma coisa que eu sofri bastante no começo quando eu comprei a primeira balestra. Que eu não sabia. Eu colocava a flecha. Colocava a flecha até aqui, aqui e aqui. E daí às vezes a corda ia e passava por cima da flecha. E acabava estourando ali o arco. Estourando eu digo da corda saindo desse suportezinho aqui. Então eu aprendi que você empurra a flecha até encostar na trava. E você destrava. E a tira ela vai perfeitamente. Aqui. Puxou. Armou. Sempre empurre de volta aqui. Porque senão é o arco que vai empurrar. E daí aqui vai acabar batendo. E entortando toda essa parte aqui. E veio. Um manualzinho aqui. Mini balestra. Parará. 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 Tarará. Tarará. Isso aí. Então vamos montar ela aqui rapidinho. Essa daqui é a pecinha que vai ali. O couro vai aqui. E a chapinha de ferro aqui. Vai ficar desse jeito daqui. Então antes vamos colocar o parafuso aqui. Apertar ele aqui. Aqui vai. Essa pecinha. O arco. A chapinha de couro. E a de metal. Agora a gente aqui centraliza bem ele. Daí é só apertar. Eu creio que ele está reto aqui. Agora. Aqui eu não sei se vai com essa parte ressaltada para dentro ou para fora. E eu acho que vai para dentro mesmo. Vamos encaixar as duas pecinhas aqui. Eu já vou colocar isso daqui. E vai facilitar bastante já na hora da gente armar ela. Só pôr nesse vãozinho aqui. Para armar ela. Eu descobri um jeito bem fácil. Você vai precisar pegar outro pedacinho de corda aqui. Fazer aqui. Um laço. Mais ou menos assim. E do outro lado também. A corda tem que ter mais ou menos o tamanho daqui. Você vai pegar. Colocar. Uma das pontas da corda aqui. E a outra. Perto ali. Vai passar. Um laço. Aqui. E o outro aqui. Vai ficar. Desse jeito aqui. Deixe sempre. Na parte onde é recurvado aqui. Aí você vai. Puxar com essa daqui. E empurrar seu pé aqui. E quando você puxa. O arco vai dobrar. E você. Engata aqui. Eu vou armar ela aqui rapidão. E já volto com vocês. Bom galera. Eu armei ela aqui. Uma coisa que eu pude notar. É que ela fica bem. Deixa eu mostrar aqui. Que ela fica bem. Curva mesmo. Mais do que a outra. A outra ela já é bem menos ali. Eu preparei alguns alvos aqui para testar. Mas antes vamos fazer algumas comparações com a de 50 libras. Uma coisa que eu notei. É possível perceber que ela é um pouco mais pesada. Obviamente pelo seu arco e esse ferro na frente. Fora isso. Ela é exatamente do mesmo corpo ali. Da de 50. Essa daqui já está toda ferrada. Que eu tentei fazer uma modificação. Essas coisas. Mas é basicamente idêntica. Essa daqui só é bem mais forte. E também eu creio que essa parte aqui de polímero dela. Seja mais resistente também. Pelo fato do arco ser mais forte. Porque eu estou pensando. Se caso eu tentar tirar esse arco para pôr nesse daqui. Às vezes isso daqui não pode aguentar a pressão. E acabar cedendo ali. Mas aguenta aí galera. Que no próximo atirando aleatoriamente. Eu vou fazer comparação de potência dela. Esse tipo de coisa. Distinguir alvos e atirar neles para ver o que acontece. Para a gente avaliar bem elas. Mas então eu preparei alguns alvos aqui. E vamos testar ela aqui. Que era a melhor parte do vídeo. Eu creio. Então vamos nessa. Bom galera. Eu preparei alguns alvos aqui para a gente testar. E aí 3, 2, 1 Supressor! O que é isso? Bom galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Deixa seu like aqui pra avaliar se vocês gostaram desse novo quadro aqui de reviews Vai ter muito mais reviews por aí E vai ter um vídeo fazendo comparação das duas não atirando aleatoriamente E se você não é do grupo da Arqueria Márcia ainda Para mais informação está aqui embaixo na descrição do vídeo Se você tiver essa balécia, tome muito cuidado com ela Principalmente não aponte pra ninguém Criança, objeto Objeto até pode, dependendo do objeto Animais, esse tipo de coisa Tome muito cuidado porque isso é uma arma branca Mas na verdade é preto Mas mesmo assim, tome muito cuidado com isso E eu vou ficando por aqui Bom galera, isso Ah, já falei isso Vamos lá, falou com vocês